Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu não vejo minha filha e agora a filha dela aparece na minha porta da frente sem falar nada. Eu acho que meus pais estão metidos em algum problema. Ah, Ashley com problemas? O que é dessa vez? Entra naquele avião e não pense em voltar sem a droga do meu pendrive. Qual o motivo da visita? Lazer. Fica abaixada por uns minutinhos. Bem-vindos à ilha. Tô perdendo a paciência. Falou, cara, o que é isso? Bom, morto. Eu ainda dei sorte em sair de lá vivo. Você atirou em mim? E eu garanto que tem mais homens vindo atrás de mim. Daquele pendrive agora de você e eles não vão parar. Vamos, Ashley. Ashley, não me faça... Quem é você? Aquele velhote, ele tá matando todo mundo. Todo mundo. Quem é aquele cara? Meu pai é um assassino, não é? É. Seu pai é cem por cento assassino. Vambá! Tá aí. Mais calda, querida.